Bom, vamos então falar o gameplay, galera, olha só. O gameplay do Guarda for Ragnarok, ele tem várias vertentes, ok? A gente tem o combate, a porradaria, a gente tem a movimentação no mapa, a gente tem os puzzles de cenário, a gente tem o gameplay do barco, a gente tem o gameplay do Atreus, né, que fica junto de você, faz o companion ali, que nem no primeiro jogo, e a gente tem diversas coisas ali. Mas o forte do jogo e o grande do jogo é combate, porrada, né? Então a porrada, galera, o gameplay do combate, ele tá muito familiar, certo? Muito familiar ao que era em 2018, o gameplay, e você começa o jogo daquele mesmo jeito, você tem o seu machado, a lâmina do caos e o escudo, né? E você luta desse jeito, R1 golpe fraco, R2 golpe forte. Você tem algumas novidades, como por exemplo, você pode infundir gelo e infundir fogo na arma de gelo, arma de fogo, tem os elementos, você pode fazer isso agora, é uma novidade. Mas no início, a gameplay é muito similar à que era, né, no... no... nos 2018, e ela não vai ficar muito diferente, ela vai evoluir, certo? O que mudou bastante é o Atreus, né? Porque o Atreus, ele não é mais aquela criança que não conseguia matar um cervo, o Atreus tá boladão, tá certo? O Atreus tá boladão nesse jogo, ele tá mais velho, ele tá descobrindo novos poderes, ele também é um deus, então... Tudo isso aí é entre consideração. Mas na hora de você jogar efetivamente, você tem, obviamente, você aperta o botão pra atirar as flechas dele, você pode sumonar os monstros lá que ele faz, então... Tem várias coisas assim no combate, e ele ajuda muito no combate. Às vezes, na verdade, sendo necessário a ajuda dele pra certos inimigos, porque são fortes e você tem que combar o Kratos e o Atreus pra conseguir lutar contra certos inimigos. E o combate, galera, do... do God of War, que na hora que é uma delícia, né, cara? O combate de 2018 também era muito bom. Então, assim, é divertido, é... é... te entretém, é satisfatório, porque... Porra, irmão... A quantidade de finalização de boneco que tem nesse jogo é sacanagem. E, assim, não só tem muita... Praticamente todos os inimigos você consegue finalizar de uma maneira diferente. Aí ele pega, finaliza, arranca a cabeça, corta no meio, quer... E com cada arma. Se você dá a finalização com o Leviatão, vai ser de um jeito. Se você dá a finalização com as Blades, vai ser de outro jeito. Então, assim, é... A gameplay, a todo momento, parece fresca. Porque você enfrenta inimigos diferentes, você faz finalizações diferentes, você usa as... Tipo assim... É... Eu não sei como é que foi pra vocês. Mas no primeiro jogo, né... Mas no primeiro jogo... Eu tinha a impressão de que eles meio que queriam que você usasse mais o Leviatão do que qualquer outra coisa. Até quando você pega as Blades. Quando você pega as Blades, eles vão... Ah, tem certos inimigos que é pra você usar as Blades. Mas a maioria é o Leviatão. Nesse jogo... Foi a minha percepção. O jogo não te indica pra nada disso. Mas a minha percepção é que, assim... Eu escolhi o que eu queria usar em certos momentos. Porque, por exemplo, a Blades, ela é mais rápida do que o Leviatão. O Leviatão é mais bruto. Eu fiquei trocando o jogo inteiro as armas. Porque foi divertido, assim, pra mim. Né? Então foi muito legal a gente utilizar. E aí, né... A gente tem também... O que acontece? Tem os ataques rúnicos, né? Tem o ataque rúnico pesado e leve. Isso volta nesse jogo do mesmo jeito. E é, cara... As animações dos ataques rúnicos estão maneiras demais. Né? E aí você usar... Toda hora eu ficava mudando e evoluindo elas pra você usar os ataques rúnicos diferentes. Pra poder ver eles, na verdade. E claro que eles auxiliam no combate. De uma maneira muito, muito melhor. Né? Então é muito legal. As animações dos ataques rúnicos e tal. Então o combate, pra mim, sempre é sempre legal. E tem esse A+, do Atreus. Que tem várias coisas diferentes. Ele tem habilidades novas. E conforme vai passando o jogo, você vai descobrindo habilidades novas com o Kratos. Como eu falei, o escudo nesse jogo tá muito mais útil. Porque tem mecânicas novas com o escudo. Que você precisa utilizar. E isso traz novas animações. Novos combates. Novas situações. Né? Com o escudo. Então assim... É uma... É mais amplo. Né? E é claro... E aí eu não posso falar. Porque tem um monte de coisa que... É... Se eu falar da gameplay, dá spoiler de certas coisas da história. Então eu não vou falar. O que eu posso dizer é que tem mais. Certo? Tem mais. Né? Ah, importante. Diego Lider falou aqui. O jogo está mais violento? Está bem mais violento, eu achei. Bem mais gore. Sabe? Kratos partindo os bichos ao meio. Arrancando cabeça. Tem bastante. Tem bastante. E está bem legal. Tá? É... Outra coisa, né? Do God of War que é histórico. São os puzzles de cenário. E aí, cara. Isso... Eu curti muito, cara. Porra. Eles fazem... Em questão de game design. Porque assim... Existem diversos tipos de puzzles de cenário. Tá? Existem aqueles puzzles de cenário que você tem que fazer para avançar na história. E tem o que você tem que fazer para expandir. Tá? E aí... Eu não estou falando nem em questão de side quest. Porque, por exemplo... Você está ali no mapa. Você está seguindo o caminho para a história. Aí chega num ponto que tem umas bifurcações. E aí, assim... Se você seguir por aqui, você continua a história. Mas... Tem uns caminhos para cá que tem um baú aqui. Um negócio ali escondido. Não sei o que. Eu recomendo... Eu vou falar de exploração em mais detalhes. Mas eu recomendo que você vá lá explorar. Ok? E aí, nessa parte que você vai explorar... Aí que tem mais puzzles de cenário ainda. E os puzzles de cenário, cara... Eu gostei muito. Muito. Nesse jogo. Porque ele é divertido. Ele é desafiador em vários momentos. E o que acontece? Conforme você vai evoluindo... E passando, avançando no jogo, na história... Você vai ganhando novas habilidades. Novas habilidades que? Elas têm sua utilidade no combate. Mas elas também têm utilidade no cenário. Só que o jogo não te fala... Qual habilidade você tem que usar para fazer... Qual puzzle você tem que fazer. Você vai descobrindo sozinho. E, cara... É muito foda. Porque tem uns baús... Sabe aquele baú... Acho que chama... Nonir? Nornir? Sei lá. É... Ele... O baú lá, ele... Que você tem que... Bater em três sinos... Ou quebrar três negó... Lembra desse? Que tem a maçã lá que você usou para upar a vida... Ou o chifre lá que você usa para upar... Para upar... A rage, né? E esse é um... Porra, é importantíssimo isso. É uma progressão... Um upgrade muito forte. E aí, cara... Tinha umas... Que eu ficava ali... Tentando descobrir o que eu fazia. E eu falava... Cara, não... Eu pensava assim comigo. Não dá para fazer isso agora. Não dá. Desisto. Não dá. Aí depois eu penso... Não, e se eu fizer isso... Isso... E conseguia, tá ligado? Então, assim... É muito legal você... Ter essa percepção... De usar as habilidades que você vai ganhando... Você adiciona uma na outra... Para conseguir resolver os puzzles do cenário. É muito legal. Os puzzles da história... Eles são mais simples, tá? Eles não são ultra desafiadores... Nem nada disso. Ok? São legais... Porque, porra... As animações do cenário são fodas... Não sei o que. Mas quando você vai para as side quests... Você vai para a exploração do mundo... Aí esses puzzles começam a ficar desafiador... Porque é não obrigatório, entendeu? Então, assim... Você tem que ir além... Para você conseguir... Fazer essas paradas. Tá? Então, assim... É muito, muito legal.